Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, 3ª Companhia GPTOR, durante fiscalização ao ônibus proveniente de Corumbá, Contestina, São Paulo, foi localizado uma caixa contendo frascos do tipo pomada e ao realizar o teste prévio de Scott, foi identificado como sendo cocaína. Polícia Militar, vamos todos juntos, ninguém fica para trás.